Música Bom dia Leste, Norteeste, Minas! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Olite, um pedacinho da Zona da Mata. Também tá com a gente aqui, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, ó! Notícia e diversão, fofoca no povo, repartida, levantando a multidão, na hora do almoço, pode vir, pode chegar! Vem, 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 vem na reforma! Aí sim, ó! Nós vamos juntos, misturados e abençoados nessa parceria, que já deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo pra abrir a semana de informação, aliás, não só abrir a semana de informação, como inaugurar também um novo mês, né? Janeiro, fevereiro, março! Tchau! Passa rápido, viu? Passa rápido! Já estamos em 1º de abril de 2024, e o BG já está no ar com imagens, ao vivasso da nossa super câmera no pico da Ibituruna, mostrando o que a gente chama, tecnicamente, de uma panorâmica de GV. Os meninos aí da cinegrafia amam essa expressão, né? Vamos fazer uma panorâmica. Flávio Mota, o Elton Cunha, hein? É, a turma toda aí, né? Quem mais? Esqueci alguém? Flávio Mota, o Elton Cunha, Hector Nascimento, tem mais um, Victor Quir, o Rodney Ferreira, você também, né, Nike, que sem mais o Lamonier, mexe também com isso aí, né? Nas horas vagas. É, o Bibiano também é bom de câmera, já ficou comigo aqui no estúdio, né, Bibiano? Bibiano é muito versátil, ele é dinâmico. Aí, ó, a imagem panorâmica de Governador Valadares. Viva, Governador Valadares! Lamonier tá lá naquela casa, lá assistindo a gente, ó. Lá, ali no Elvamar. Alô, Lamonier! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Neste, mostrando a BR-116, e ao fundo, o pico da Ibituru na Pedra Negra. Tá estranho, não tá nem quente, nem frio, né? É, tá luxco-fusco. A temperatura pode chegar a 31 graus. Umidade relativa do ar varia entre 50 e 90%. Vem comigo, porque tem informação no ar. E o balaio tá cheio, olha!